Olá, eu sou o Gabriel Manfredi e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos construir uma espada a partir de um prego. Eu já separei aqui alguns dos materiais que iremos precisar para a confecção dessa espadinha. Primeiramente uma marreta, um alicate, esse negócio aqui que vai servir de bigorna, que na verdade é um negócio de sapateiro, não sei bem o nome, e também precisaremos deste maçarico. A princípio serão essas ferramentas. Ah, e claro, também o nosso prego, que será a nossa matéria-prima para construirmos essa espada. Primeiro vamos começar aquecendo toda essa parte do ferro até ele ficar bem vermelho, e então martelando aqui como se fosse uma forja, uma bigorna ali, para deixar no formato que queremos a nossa espadinha. E aí E aí E aí Dá uma olhadinha. Como que tá ficando depois de esquentar bastante e dar umas boas porradas. Já tá começando a tomar o formato de uma lâmina mesmo. Tá ficando bem da hora, mas precisamos continuar fazendo este mesmo processo até que ela fique inteiramente achatada e o formato da lâmina que a gente quer. Então vou voltar aqui, esquentar mais um pouquinho, dar mais umas marteladas. A parte da forja da espadinha já está concluída. Ela ficou bem da hora até eu conseguir amassar ela bastante. Com o formato que tem que ser, o que eu preciso fazer agora é começar a afiar, limar ela. E pra isso eu vou utilizar o esmeril. Dá uma olhadinha aqui ó, já dei uma leve afiada nas laterais da lâmina dela. Essa parte aqui da cabeça do prego vai servir para ser o pomo da nossa espada. E agora eu ainda preciso fazer a guarda dela. Pra fazer a parte da guarda da espada, eu peguei um pedacinho de arame. Eu vou novamente esquentar, amassar ele bem. Então curvar pra depois a gente soldar aqui, encobrindo toda essa parte do cabo da mini espadinha. E aí A espadinha é essa aqui de baixo e a guarda vai ser essa parte de cima. Eu achatei ela e agora eu preciso curvar pra dar o contorno no cabo. E uma curiosidade é que essa guarda aqui é a segunda que eu tô fazendo porque a outra eu estava andando aqui nesse deck. Ela caiu e eu perdi no meio desses buraquinhos. Vamos então agora curvar ela. Eu vou utilizar essa parte aqui que já é meio curva pra eu ir amassando e tomando o formato exato e certinho. E vou batendo aqui ó, ele pegando certinho o formato e girando. Olha aqui como que ficou curvo. O que eu preciso pensar agora é como exatamente eu vou encaixar pra deixar ela desse jeito aqui. Duas horas depois. Pensei aqui as possibilidades de como eu poderia prender a guarda no cabo da espada. E o que eu decidi vai ser o seguinte. Eu vou cortar essa partezinha aqui da cabeça do prego e então encaixar. E então depois dar um pinguinho de solda aqui. Esse pomo aqui então no caso vai pro saco, mas depois a gente faz outro. Cortei a cabeça do prego e agora o que a gente vai fazer basicamente é com a furadeira fazer um furinho aqui e encaixar essa parte até ela chegar aqui embaixo. Fiz o primeiro furo, ele tá encaixando certinho. O que a gente vai ter que fazer agora é fazer mais um furinho nessa parte de baixo pra conseguir atravessar e depois a gente dá um pinguinho de solda aqui. E a solda vai servir pra ser o pomo da nossa espada substituindo aquela cabeça do prego que a gente cortou. Os dois furos feitos, agora eu preciso só cortar esse excesso mais ou menos nessa partezinha aqui. Agora eu achatei a parte da guarda novamente, então eu vou lixar ela bem pra ela ficar tudo bem brilhante. A guarda já tá prontinha, só falta a gente encaixar, mas antes de encaixarmos precisamos fazer mais uma coisa na espada. Que vai ser esquentar ela bastante e então colocar dentro de um óleo pra temperar ela e o metal ficar bem mais rígido e bem mais resistente. Eu vou colocar um pouquinho desse óleo de carro aqui dentro desse tubinho que tá tampado a parte de baixo. Ô vazou. E agora o que eu preciso fazer aqui é esquentar a espadinha e então colocar lá. Dá uma olhadinha como que ficou. Ela ficou toda preta dos resquícios aqui do óleo, não sei exatamente qual que é o processo, o que que acontece. Mas o que a gente tem que fazer agora é lixar ela e deixar ela brilhante. E aí depois encaixamos a guarda. Removir toda aquela crosta preta e o que eu vou ter que fazer agora é dar uma boa lixada nas lateraisinhas da lâmina pra gente poder afiar ela. Afiei toda a lateral da espadinha, ficou assim, desse jeito. O que a gente tem que fazer agora é encaixar essa parte aqui. A espadinha vai ficar desse jeito. E aqui a gente vai dar um pinguinho de solda pra essas partes... Oh, foca. E aqui nessa base a gente vai dar um pinguinho de solda pra essa parte aqui fixar desse jeito. Depois de um trabalho árduo do dia inteiro aqui trabalhando, finalizamos essa espadinha. Ficou incrível e vocês vão conferir agora no detalhe como que ficou. Um prego se desenvolveu para esta super espadinha incrível. É isso então. Então a espadinha ficou desse jeito aqui. Ficou bem da hora, eu curti demais. Se vocês quiserem que eu construa outros objetos em miniatura, assim como essa espadinha, pode ser uma faca, pode ser qualquer coisa. Deixem ideias aqui nos comentários que eu posso fazer uma série de vídeos em miniatura. O que vocês acham? Muito obrigado por assistir. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço e tchau. E é claro que vamos fazer um breve teste também dessa espadinha. Olha aqui como ela perfura bem. E eu gostaria de pedir humildemente o like de vocês, que deu um trabalhão fazer isso daqui. Se você curtiu o vídeo, já se inscreve aqui no canal. É só clicar no botão vermelho se inscrever. E confira outros vídeos diversos que temos aqui no canal. Bem da hora, bem interessante. Um abraço a todos, confiram aí e tchau.